O meu quarto está triste e solitário Desde o momento em que ela foi embora Eu não encontro minha cama arrumada Pois me deixou quem arrumava e foi embora Eu já não sinto o calor dos teus abraços De sentimento trago os olhos cheios d'água Nem o cigarro destruído em fumaça Não é remédio pra curar a minha mágoa Todas as noites quando eu entro em meu quarto Triste e solzinho, solução vou deitar Sobre meu leito, o meu lado está vazio Outra mulher não preenche teu lugar O meu quarto está triste e solitário Desde o momento em que ela foi embora Eu não encontro minha cama arrumada Pois me deixou quem arrumava e foi embora Eu já não sinto o calor dos teus abraços De sentimento trago os olhos cheios d'água Nem o cigarro destruído em fumaça Não é remédio pra curar a minha mágoa Todas as noites quando eu entro em fumaça Todas as noites quando eu entro em meu quarto Triste e sozinho, solução vou deitar Sobre meu leito, o meu lado está vazio Outra mulher não preenche teu lugar Sobre meu leito, o meu lado está vazio Outra mulher não preenche teu lugar